É um dia de real grandeza todo azul Um mar turquesa lá estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos quando pintem copacabana Caravana do Arará, do Caxangá, da Chapuba A caravana do Irajá, o comboio da Penha Não há barreira que retenha esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções esforres É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas Lá das quebradas da maré Com negros torços nos deixam empolvorosa A gente ordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela ou pra benguela ou pra guiné Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Que estoura as veias o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no porão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há, não há Não há, não há Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Que estoura as veias o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no porão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana do arara Tchau 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 Obrigado.